Como aquela multidão de branco, diante do teu trono, segurando uma palma na mão, assim nós viemos diante do teu trono agora. Porque meu Pai, há muita injustiça, injustiça social, há uma injustiça na família, injustiça na saúde, injustiça na vida financeira. Há injustiça meu Pai, que essa pessoa está vivendo, essa mãe que deu tudo para o filho, esse Pai, deu tudo, deu o que eles nunca tiveram, na sua infância, investiram, cuidaram, zelaram, e esse filho cresceu e se tornou rebelde, se tornou viciado, se tornou um filho que traz tanta preocupação, tanto sofrimento. Oh meu Deus, pessoas que deixaram a sua vida de solteiro, se casaram meu Pai, para viver ao lado dessa pessoa, e hoje ela se sente só, ela se sente sozinha, desprotegida, insegura, inseguro. Pessoas que foram traídas, pessoas que foram traídas, pessoas meu Deus, que são maltratadas, com palavras, com gestos, pessoas que são agredidas. Oh Espírito Santo, nós te invocamos nesse momento, porque o nosso socorro vem de ti meu Pai, a nossa justiça vem do Senhor, pessoas que estão definhando aos poucos com uma doença, com uma dor. Meu Deus, nós te invocamos agora, nós te clamamos neste momento, porque tu és a nossa justiça Senhor, tu és o justo juiz de toda a terra, tu és o único que pode mudar essa situação que ela está passando, pessoas que com seu trabalho enriquecem a tantos meu Pai, pessoas que com a força do seu trabalho, ela sustenta tantas famílias, mas às vezes ela mesma não é sustentada. Oh meu Deus, venha fazer justiça ao teu povo, venha fazer justiça aos que clamam, aos que suplicam a ti meu Pai, essa pessoa que vive em solidão, essa pessoa que já passou em tantos relacionamentos e não dá certo meu Deus, não dá certo, parece que ela só atrai pessoas que vão fazê-la sofrer. Oh meu Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, o nosso advogado, nós te clamamos, venha fazer justiça ao teu povo meu Pai, que está vivendo uma injustiça dentro da sua família, um familiar que está preso, um familiar que está doente, um familiar meu Deus, que está perdido. Oh meu Senhor, venha transformar essa situação, há tantas pessoas que estão sendo injustiçadas na sua vida espiritual, porque são atingidas pela depressão, pela insônia, são atingidas meu Deus, pela perturbação que ela tem, divisão de vultos, de audição de vozes, oh meu Deus, pessoas que estão injustiçadas na sua vida meu Senhor, mas nós chegamos diante do teu trono, nós viemos aqui buscar a tua justiça, porque não há outro que possa mudar essa situação, então vem agora socorrer meu Pai, venha meu Deus, porque nós damos o grito, o grito da justiça, nós meu Senhor, estamos aqui levantando a nossa voz, não contra pessoas, não contra instituições, mas estamos aqui levantando a nossa voz, contra o mal meu Pai, contra essa perturbação, contra essa doença, contra essa miséria, contra essa amarração de vida, contra o mal que está na família, no casamento, no relacionamento, oh meu Deus, nós invocamos a ti meu Senhor, suplicamos pela tua justiça meu Pai, então venha meu Senhor, venha levanta-te do teu trono, bate o teu martelo meu Senhor, e venha dar causa ganha ao teu povo, venha dar causa ganha a esta pessoa, que está aqui diante do teu trono, te clamando, porque o Senhor Jesus disse, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, Deus, digo-vos que fará justiça, então faça a tua justiça agora meu Pai, faça chegar a esta pessoa, a justiça do justo juiz, e atende meu Deus, atende a súplica, o clamor, que há dentro desta pessoa, amém?